Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre trazendo novidades pelos melhores preços. E se você é proprietário de uma Shinerai Jet, seja ela 49 cilindradas, 50, 125, modelo esporte de 2012 a 2018, você encontra sempre pelo menor preço e melhor atendimento, entrega mais rápida no Guarani Auto Peças, tá? Lá você vai encontrar produtos novos, seminovos e usados e também novos com pequenos detalhes como este, tá? Você vai pagar mais barato, produto novo, só porque arranhou o adesivo, tá? São detalhes simples, podem ter algum micro arranhão na carenagem, por quê? Produto grande, difícil de se guardar no estoque, de manusear, então às vezes pode acontecer isso aqui, mas é produto novo, nunca foi instalado, só arranhou adesivo, tá? E aí eu digo, você vai pagar mais caro pra quê, sendo que no Guarani Auto Peças você encontra pelo melhor preço. Ficou interessados? Entre em contato já através do WhatsApp, prefixo 31, fone 996276566, também logo abaixo desse texto aí de descrição, logo abaixo do vídeo, você vai encontrar links e direcionamento pro nosso grupo de Facebook e Instagram, também link de vendas através do site Mercado Livre. Aproveite, compre, é agora a hora.